Fala galera do canal, estamos vendo mais um vídeo pra vocês hoje aí, por conta desse coronavírus, nós estamos de quarentena, mas resolvi gravar um vídeo pra vocês aí, tá? Aqui em casa. Hoje nós vamos fazer carne de sol suína. Show de bola, galera. Show de bola, tá? Vou tá fazendo esse vídeo pra vocês, tá? Vou tá dando a dica como se fazer o processo fazendo em casa, pra você mesmo, se quiser fazer em casa, ou como fazer no açougue, pra tá revendendo, tá? Tá dando um rendimento maior pra você aí no açougue, tá galera? Então, primeiro passo que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tô com um lombo, tá? Tô com um lombo desossado, ó, que eu escolhi lá, tá? Com uma boa camada de gordura em cima, porque a carne de sol, ela tem que ter um pouco de gordura, tá? Tanto no boi, ou tanto no suíno. Pra você estar fazendo o processo. E o primeiro processo que a gente vai fazer aqui agora, nós vamos abrir a manta do lombo, tá? Vamos abrir a manta do lombo aqui. Então aqui, eu vou fazer... Eu tenho duas opções. Abrir ela mais fina, pra ter um processo mais rápido. Com ela mais fina, o processo de desidratação da carne é mais rápido que ela feito grossa, Mas eu vou fazer aqui em um modo só rachado no meio, tá? Eu gosto dela em pedaços mais grosso. No caso, eu estou fazendo com o meu consumo, tá? Você vai abrir a manta, certo? Ó. Você abriu a manta, ó. Certo, galera? Aqui foi abrida a manta dela. No caso aqui, você pode fazer uns risquinhos, certo? Superficial, assim, ó. De fora a fora, sem afundar muito. Só pra penetrar bem nessa película ali, que tem debaixo da gordura, entre a carne, tá? Ó. Só uns risquinhos superficial, certo? Pode fazer uns de assim, ó. E tá pronto, certo? Aqui, a carne de sol é muito simples pra se fazer, tá? Eu vou estar utilizando somente sal fino aqui no primeiro processo, tá? No primeiro processo, ó. Você vai passar o sal nela, ó. Pode passar o sal só entre todos os vãos da carne, certo? Ó. Vamos passar bem passadinho, certo? Não cobrir ela toda de sal. Somente passar o sal, fazer o processo de desidratação da carne, tá? Ó. Aqui já foi passado. Vamos pro outro lado, certo? Ó. E vai passando. Na casa de carne, isso aqui, isso aqui eu aprendi a fazer com a galera lá do Pernambuco, tá, galera? Que é onde eu tava passando uma temporada lá, com a galera do norte. Eles consomem muito carne suína lá, tá, galera? Carne suína, carne de carneiro, são as carnes mais consumidas na região deles lá. Com a galera do norte lá, na cidade de Pernambuco lá que eu tava, tá? São as carnes mais procuradas, são as carnes mais vendidas, são as carnes de porco e carne suína lá, na parte do norte do Pernambuco lá. Tá? Ó. Salgou bem, certo? Ó. Simplesmente isso. Aí, se você for fazer em altíssima quantidade, você vai pôr na manta dentro de uma caixa. No caso, eu vou usar essa vasilha, que é só uma peça que eu tô preparando pra vocês. Você vai pôr em várias camadas pra fazer no açougue, certo? Você vai fazendo esse procedimento aqui. E carne, André, tem que fazer só com o lombo? Não. A carne suína pode ser da sua preferência. Um pernil, uma costela desossada, uma paleta, um lombo, certo? É a carne da sua preferência, tá? No açougue, você pode estar, se fosse pra mim fazer no açougue, eu vou escolher uma parte que tava em grande quantidade, em estoque, pra poder tá dando rendimento. Lá, se encontra R$29,90 o quilo dela pronta, a R$35,00, tá? Eu vou tá pondo aqui pra vocês, ó. E vou cobrir ela, tá? Eu vou cobrir ela aqui. Ela vai descansar. No caso, eu tô fazendo aqui em casa, ela vai descansar fora da geladeira, tá? Ela vai descansar mais ou menos por 6 horas. Como eu tô fazendo aqui em casa, por 6 horas fora da geladeira, tá? No caso, se eu fosse fazer no açougue, ela tinha que descansar por 12 horas dentro da geladeira, da câmera fria, descansando a carne depois de salgada. Pra depois, né, fazer o próximo processo, tá? Então, ela vai ficar descansando aqui por 6 horas fora da geladeira. Aí eu vou tá voltando e mostrando o processo até o final, até ela ficar pronta pra vocês, tá? Fala, galera. Então, já descansou. Nossa carne de salso ainda já descansou. Que nem eu falei pra vocês, como eu estou fazendo aqui em casa, deixa eu descansar por 6 horas fora da geladeira, tá? Fazendo em casa. No açougue é 12 horas, tá? Descansando no açougue dentro da geladeira, da câmera fria, tá? Então, agora eu já tirei aqui, ó. Já descansou, como ela já mudou a cor, tá? Sortou pouca água, tá? Porque o segredo dela não é deixar ela seca demais, desidratar muito. Sim, um pouco pra ela poder ficar suculenta por dentro, tá? Qual que é o processo que eu vou fazer agora? Agora, agora eu vou lavar ela pra tirar o sal por fora. Bom, agora eu vou tirar todo o sal dela, né? Ficou por fora, ó. Lavar bem pra sair todo o sal dela, tá? Entendeu? Fazer todo o processo de tirar o sal que ficou por fora. que o outro já foi absorvido pela própria carne, tá? Beleza? Aí nós vamos pra lá de novo pra ir pra mais o outro processo. Bom, depois de nós lavou ela todinha lá, tá? Já foi retirado todo o sal dela, certo? Eu vou dar uma enxugadinha nela aqui. Só pra dar uma ajuda no processo de secagem, tá? Vou pôr um gancho aqui. Lá, se fosse no açougue, a gente ia lavar tudo, tá? Lavar todas as partes que você fez. Você ia pendurar com um gancho. Cada peça, assim. Pendurar dentro da câmera fria pra poder passar a noite enxugando ela, entendeu? Esse é o processo fazendo no açougue. Como eu tô fazendo aqui em casa, vou deixar ela secando aqui mesmo, tá? Deixar ela curtindo aqui mesmo pra acabar de enxugar, tá? Acho que até mais à noite ela já tá boa, tá? Deixar escorrer bem a água aí pra ficar top. Beleza, galera? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Curta nosso vídeo pra poder tá ajudando o canal a crescer e trazer mais conteúdo pra vocês, tá? E me siga lá no Instagram, André Silva Carnes, tá? Lá tem meus cortes especiais, tem meus vídeos dia a dia. Eu posto sempre alguma coisa mais dia a dia lá no Instagram, beleza, galera? Tamo junto aí? Na hora que ela estiver pronta, eu mostro pra vocês aí, beleza? Valeu! Ó, galera, já tá no ponto sequinha. Vamos tirar ela aqui, ó. Ponto top. Show de bola. Carninha de sol suína. Show de bola. Ó. Ficou top, top, top. Aqui eu vou dar mais um agregado aqui nela, tá? Já coloquei a churrasqueira elétrica aqui pra nós dar uma assada nos pedaços pra nós experimentar. E vou estar jogando um chamichurri nela, tá? Esse daqui você pode cortar em pedaços, tá, galera? Pode cortar ela em pedaços, certo? Pra pôr na embalada a vácuo. Você pode ter a opção de embalar ele a vácuo no açougue ou pôr na bandejinha em pedaços que cabe do tamanho da bandejinha que você vai usar, tá? Pra tá enrolando o sufilmino em pedaços, tá? E pôr no preço aí, etiquetando e pôr no pra vender. Ela aguenta mais no resfriado. Ela aguenta de 30 dias, 60 dias. Sim. Tá? Fica top. Show de bola. Tá? Nós vamos tá assando uns pedaços aí pra ver como é que ficou. Ficou descansando ali fora por duas horas, tá, galera? Aqui em casa. No caso, no açougue tem que dormir na geladeira pendurada. No outro dia você pega, embala, empacota, põe na bandejinha. Faz da forma que você achar melhor pra vender na sua loja, tá? Então, vamos... Joguei um chumichu. Aí você joga um chumichu. Você pode jogar uma pimentinha calabresa. Você pode pôr mais algum tempero por cima depois dela pronta, tá? Aí é opcional. Aí eu vou tá tirando aqui. Vou assar ali. Vou pôr uns pedaços pra assar. Ó. Cor dela. Por dentro. Vai ficar muito top, galera. Cortar uns pedacinhos finos pra nós... Que ela é desidratada. Ela assa rapidinho na churrasqueira, entendeu? Os pedacinhos, show. Ó. Show de bola. Ela não fica seca. Aquela carne de sol seca. Ela fica suculenta, entendeu? Vai ficar top, tá? Deixa aqui. Eu vou pôr uns pedacinhos aqui. Pra ir assando. Pra que os pedacinhos estiverem bem assadinhos. Nós voltamos aí. Ó, galera. Já tá pronto um pedacinho aqui pra nós experimentar. Pra ver se ficou bom, né, galera? Aqui, ó. Vê se ela ficou boa. Ficou bem... Deixa eu ver aqui. Ó. Eu gosto mesmo é da parte da gordurinha, entendeu? Que é mais gostoso. Vamos ver se ficou bom. Hum... Não ficou salgado. Hum... A parte da gordurinha é mais saborosa de tudo. Hum... Ó. Deixa eu pôr um limãozinho nesse aqui. Bom, hein? Hum... 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 Macio... Saboroso. A galera do norte tá de parabéns. Muito gostoso. Vou falar pra você. Ó. Hum... Dá um sabor mais top na carne. Muito bom. Ó. O bom mesmo é na brasa, né? Vai, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Trouxe passo a passo pra vocês aí, com muito carinho aí, nessa quarentena, né? Estamos passando por essa crise de pandemia aí no Brasil, tá? Sobre esse coronavírus, tá, galera? Fiz aqui em casa hoje, tava com um pedaço de carne de lombo na geladeira, descongelei. Preparei pra vocês aí, fiz esse vídeo top, show de bola, tá? Se gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá? Compartilhe com um amigo e me siga lá no Instagram, beleza, galera? Dá essa força lá. Lá você vai acompanhar eu, meus vídeos, minhas postagens sobre cortes especiais, tá? Sobre tudo aí. Quem estiver assistindo pela primeira vez, eu sou açougueiro, tá? André Silva Carnes, o canal aí. E muito obrigado por ter assistido o vídeo aí. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, beleza? Valeu! Show de bola, Garela. Show de bola, galera. Show de bola. Mas ela vai descansar fora da geladeira, tá? Pra aproximar... Por... Vai descansar... Aproximar... Aproximadamente... Aprocida... Hihihi! Coloca...